Tô com a peita da lacoste e a glocada na cintura E o pente reserva já tá no meu bolso Os alemão tá me tirando na favela E ela doida me ligando pra sentar de novo E ela doida me ligando pra sentar de novo E ela doida me ligando pra sentar de novo Vai beber, senta na piroca marolando um bordo Vai beber, senta na piroca dos criado morro Vai beber, senta pro KN marolando um bordo Amanhã tu brota de novo Vai beber, senta na piroca marolando um bordo Vai beber, senta na piroca dos criado morro Vai beber, senta na piroca marolando um bordo Amanhã tu brota de novo Então deixa os alemão brotar, que os amigos vão apertar A conexão é ponta a ponta na favela Então bota barra pra voar, vai escutar os palalá Porque os criado aqui tá de pente e reserva Então convoca as patricinha, coisa de vaola, festinha Hoje é barra em vila velha, pode ir pra que é mídia É que os cria patrocina, se o assunto é putaria É certo que vaola muito antes e balinha É que eu entrei pra boca, virei porra louca Gosta de bandido, então senta moça Então fode com os vida louca Eu entrei pra boca, é pão na patricinha O cara de boba É que eu entrei pra boca, virei porra louca Gosta de bandido, então senta moça Então fode com os vida louca Eu entrei pra boca, é pão na patricinha O cara de boba Então vem fuder com os cri que tu vai ficar suave, vem fuder na visão que tu vai ficar suave Brota na minha base os amigos é só maldade Nós mete, nós bate, nós mete, nós bate Lá dentro da base dos cri é só tatão de qualidade Nós mete, nós bate, nós mete, nós bate Lá dentro da base dos cri é só tatão de qualidade É princesinha da favela, do cabelo cacheado ela bota um Iphone 7 Mas só joga pros queimadela, passo aqui na favela E sigo a troca, que nós é o faixa preta, elas é a faixa rosa Ela para na frente e joga, a buceta na minha piroca Ela para na frente e joga, a buceta na minha pistola Ela para na frente e joga, a buceta na minha piroca Ela para na frente e joga, a buceta na minha pistola Oi no bailão, tô posturado, com a glock na cintura Cabelo navalhado, bigodinha enfiado, chamando atenção de puta Ela quer fumar Dupac, ela quer provar da uva Não pode avistar o DJ, que ela vem jogando a bunda Não pode avistar o FP, que ela vem jogando a bunda Tá por quê? Tá por quê? Nesse tal de TBT, é os cria que te machuca Fico feio nunca, perca a postura nunca Fico feio nunca, perca a postura nunca Nesse tal de TBT é o FP que te machuca Então brota aqui em Vila Velha, os amigos tá preparado Vai fuder, não dá do lance, não dá do baseado Então convida as amiguinha e joga o rabão pro alto Convida as amiguinha e joga o rabão pro alto Dança, dança pra bandido de 4 Hoje é meu plantão, tô de pente alongado Dança, dança pra bandido de 4 Dança, dança pra bandido de 4 Dança, dança pra bandido de 4 Hoje é meu plantão, tô de pente alongado Dança, dança pra bandido de 4 Dança, dança pra bandido de 4 Dança, dança pra bandido de 4 Hoje é meu plantão, tô de pente alongado Transcrição e Legendas Pedro Negri